Destaques do ano, sexta edição, e eu estou aqui com ele, Galego Autocar. Galego, esse cara que entende tudo de veículos. Ele é Destaque do Ano, sexta edição, vai estar conosco dia 28 de janeiro de 2023, recebendo, claro, a sua comenda. Galego, e aí? Primeiro lugar, lhe parabenizar pelo reconhecimento. Há quanto tempo você trabalha aqui nesse local? Já está com três anos. Três anos prestando bons serviços? De excelência e qualidade. Muito bem. E o que é que Galego Autocar faz? Quem está assistindo aí, que está com seu carro, ele vem para cá para resolver o quê? Motor, suspensão, injeção, parte elétrica, que empresário nós estamos fazendo. Inclusive parte elétrica também? Também, parte elétrica também. Isso é de qualquer veículo, por exemplo, qualquer marca, nacional, importado, qualquer carro? Qualquer veículo, qualquer autorizada. Você entende de tudo? Tudo. Pode trazer para cá que nós resolvemos. Muito bem, então, esse é o cara, hein? Olha aí, Galego Autocar. Teve problema mecânico, elétrico? Vem para cá porque ele resolve. Destaque do ano, sexta edição. Ele já está conosco. Só falta você. Vem para cá.